Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR. A Receita Federal publicou no Diário Oficial da União a regulamentação do novo programa de renegociação de dívidas de pessoas físicas e empresas com a União. O repórter Ney Pereira tem mais informações para a gente. Olá, Ney, boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Olha, Roberto, podem aderir ao programa especial de regularização tributária empresas e pessoas físicas que tenham dívidas com a Receita Federal ou que já foram incluídas na dívida ativa da União, com vencimento até o dia 30 de abril deste ano. Quem aderir ao programa terá oportunidade de descontos. No pagamento à vista, será possível abater 90% dos juros e 50% das multas. Para a dívida com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o desconto será de 25% nos encargos e nos honorários advocatícios. O governo estima que cerca de 200 mil contribuintes participem do programa e que podem ser negociados 200 bilhões de reais em dívidas. Só neste ano, a previsão é que sejam arrecadados 10 bilhões de reais. Todo o processo de adesão será feito pela internet a partir do dia 3 de julho e o prazo vai até o dia 31 de agosto. O endereço do site da Receita Federal na internet é receita.fazenda.gov.br. A adesão ao programa, no entanto, só será confirmada e passa a ter efeitos legais a partir do pagamento da primeira parcela ou do valor à vista. A parcela mínima será de 200 reais para pessoas físicas e de mil reais para pessoas jurídicas. E o parcelamento máximo será de até 180 meses. Volto com você, Roberto. Tá certo, Ney. Obrigado pelas informações. A Polícia Federal apreendeu produtos contrabandeados no terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Rio. A carga tinha celulares de última geração, equipamentos hospitalares, computadores e outros equipamentos de informática e suplementos alimentares. O documento de trânsito indicava que a carga era de produtos pessoais decorrentes de uma mudança de endereço de Miami para o Rio de Janeiro, o que não acarretaria a cobrança de devidos impostos e taxas. Os produtos apreendidos estão avaliados em mais de 5 milhões de reais e a Polícia Federal instaurou o inquérito para identificar os envolvidos, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Conscientizar os meninos sobre a importância da imunização contra o HPV. Esse é o objetivo do Ministério da Saúde, que anunciou a ampliação da campanha de vacinação, que deve ser intensificada principalmente nas escolas do país. A expectativa é imunizar mais de 5 milhões e meio de meninos e 4 milhões e meio de meninas entre 9 e 15 anos. 3 milhões e 300 mil adolescentes. Esse é o público que o Ministério da Saúde incluiu para a vacinação contra o HPV. Agora, os meninos de 11 a 15 anos incompletos também vão poder se imunizar contra a doença. Até o ano passado, apenas as meninas de 9 a 15 anos de idade podiam se vacinar contra o HPV. Em janeiro, a vacinação foi ampliada para meninos de 12 a 13 anos incompletos. Homens e mulheres transplantados e pacientes em tratamento de câncer que utilizam quimioterapia e radioterapia agora também vão ter direito à vacina. O mesmo vai ocorrer com outras 200 mil crianças e jovens que têm HIV e que vão receber a vacina contra o HPV. A adesão à segunda dose do HPV está bem abaixo do ideal, por volta dos 45% do público-alvo. A grande aposta do Ministério da Saúde para melhorar a adesão é intensificar as ações dentro da rede de ensino. A ideia do governo é que o estudante já na matrícula apresente o cartão de vacina. A escola então entra em contato com a rede de saúde que vai até o aluno para atualizar as doses em atraso. A saúde na escola vai fazer a grande diferença para esta faixa das crianças que não são tão pequenos que os pais levem no colo até a unidade de saúde e não são adultos para cuidar do seu próprio destino. Mas nós vamos avançar com a saúde na escola e podem ter certeza que o Brasil vai ostentar coberturas altíssimas em todas as faixas etárias que nós pudermos alcançar as pessoas na escola. O governo reforçou que a vacina contra o HPV é segura e previne contra muitas doenças graves. De 2014 até o dia 2 de junho deste ano, foram aplicadas 17,5 milhões de doses da vacina contra o HPV na população feminina de todo o país. Para aumentar a adesão tanto de meninas quanto de meninos, o Ministério da Saúde vai fazer uma campanha durante as férias escolares. A vacina contra o HPV vai fazer parte também da campanha de multivacinação que ocorre de 11 a 22 de setembro. A vacina ajuda a reduzir os casos de câncer nessas pessoas imunizadas. Então, é mobilizar a sociedade, motivar as pessoas. Eu sei que não é fácil levar um adolescente até uma unidade de saúde, porque ele não se acha necessitando de cuidar da saúde. Mas o saúde na escola vai nos ajudar muito. A parceria com o MEC é fundamental e os estados que estão priorizando a vacinação na escola estão com altíssimos índices de cobertura. Esse é o caminho. O presidente Michel Temer está em viagem internacional. Hoje ele cumpriu a agenda na Rússia e agora segue para a Noruega. Ele chega a Oslo nesta quinta-feira. Na agenda estão previstas reuniões com autoridades, como a primeira-ministra norueguesa e o presidente do parlamento. A equipe da TVNBR já está em Oslo e o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. O presidente Michel Temer vai se encontrar aqui em Oslo com as principais autoridades do país, entre elas a primeira-ministra Erna Soldberg, o presidente do parlamento norueguês Olemic Thomensen e o rei Harald V. Nesses encontros, o presidente Michel Temer vai reforçar as relações econômicas entre os dois países, que movimentaram no ano passado quase 1 bilhão e 300 milhões de dólares em trocas comerciais. O presidente Michel Temer também vai discutir com os dirigentes noruegueses a cooperação na área ambiental. A Noruega é o principal incentivador do fundo Amazônia, criado em 2008 para financiar projetos de desenvolvimento sustentável na região. São 89 projetos com investimentos de quase 3 bilhões de reais. Esta edição termina por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está em nossa página na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho